Eu acho que nós temos que valorizar o bom policial, o policial que combate o crime organizado e quando se envolve em um confronto armado ali consegue defender a sociedade e defender sua vida do seu colega ali e promove ali a neutralização desse criminoso, desse vagabundo. Mas só que eu quero ir mais além, eu acho que nós precisamos também criar alguns mecanismos de valorização desses policiais. É uma classe dentro de todo esse organograma que a gente vive aí, que é uma classe muito sofrida. Então eu acho que nós não teríamos que ter diferenciação entre salários, tinha que ter uma isonomia salarial no Estado, no Brasil, onde todos pudessem ter condições dignas de poder sobreviver. Porque você sabe que tem muitos policiais que acabam morando nas periferias das cidades. Tem lugares aqui no Brasil que o camarada não pode nem colocar o seu uniforme para secar porque vive sob uma ameaça e um olhar do criminoso. Então eu acho que o governo brasileiro poderia ir mais além. Eu acho que um dos grandes focos que tinha que ser hoje era a valorização policial. Valorizar esse homem, essa mulher que arrisca sua vida para defender a sociedade. Valorizar esse homem, essa mulher que a gente viveu, 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 que a gente viveu.